O sentido da vida é apenas o saciar da fome, e o número de estados de consciência através dos quais o indivíduo pode buscar e observar o mundo são nada mais que meios pelos quais se pode saciar essa fome. Digo isso porque o seu estado de consciência está sempre sendo exteriorizado. Se você sabe como sair do seu estado atual, se assim desejar, para o estado que você deseja materializar, então você já possui o segredo. É isso que eu vim dizer a você no dia de hoje, porque tudo que está em seu mundo foi colocado aí por seus estados, coisas que você sentiu como reais, e todos os estados estão presentes no indivíduo. Se fala na Bíblia sobre oração, as pessoas interpretam orar como implorar, e digo que não é bem assim que está na Bíblia. Lá, orar é dar agradecimento, é afirmar e não pedir. Também se fala na Bíblia sobre arrependimento, e se diz que arrepender-se significa sentir remorso, e não é bem isso que a Bíblia ensina. Oração e arrependimento são termos quase sinônimos. A palavra pecado não tem nada a ver com romper algum código moral. Pecado significa errar o alvo. É isso que essa palavra significa. Você tem um objetivo na vida? Algo para alcançar? Bom, então você está pecando. Você pode ter um bilhão de dólares e mesmo assim estar faminto ou desejoso por outro bilhão, além desse que você já tem. Então se você não tem, você está pecando. Arrepender-se significa simplesmente mudar radicalmente de atitude. É isso que arrepender-se significa. Se modifico radicalmente minha atitude perante a vida, então verei o mundo a partir dessa mudança de atitude, e essa mudança é uma mudança de consciência, e essa mudança se exteriorizará em meu mundo. Assim, o arrependimento é a responsabilidade do homem e o presente de Deus. Deixe que eu mostre ao que me refiro. Eu e meu pai somos um. Sendo assim, vou ao meu pai porque meu pai é maior que eu. Somos um, mas ele é maior que eu. Eu vou ao meu pai. Como é que interpretamos essa declaração tão singular? O que ela significa? Devo viver pela fé. Fé em quê? Fé naquele que me enviou. Que sou eu mesmo, o pai, porque eu e o pai somos um só. Porque eu fui enviado a esse mundo para experimentar a morte e a pequenez humana, eu sou aparentemente inferior a mim mesmo e àquele que me envia. Portanto, quando me arrependo, vou para aquele que me envia. É a primeira coisa que devo fazer. E é por isso que digo que o arrependimento é a única responsabilidade do homem e o presente de Deus. Então, qual é a minha responsabilidade? Eu quero mudar meu mundo. Então me pergunto, o que eu veria se meu mundo mudasse? Como eu veria o mundo se ele fosse exatamente como eu desejo que ele seja? Como eu o veria? Bem, assim o veja. Nos olhos de tua mente, evoque uma imagem como se isso já fosse verdade. Viva isso como se já fosse uma verdade, nos olhos da tua mente. Eu sei que não posso tornar isso realidade, mas na profundidade do meu próprio ser, sei que meu pai tem o poder para fazer disso uma realidade. Então vou ao meu pai. Como vou ao meu pai? Imagino uma cena que representa a realização do meu objetivo. Em seguida, vou ao meu interior, meu ser essencial, que sei que é minha parte mais sagrada. Minha mente racional não sabe como esse objetivo se realizará. Mas se confio no meu ser essencial, esse objetivo será realizado. Pois como se diz nas escrituras, sem fé é impossível agradar a ele. Ele recompensa aqueles que o buscam. Devo crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? Em hebreus, encontramos que a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se pode ver. Pela fé, os mundos foram criados com o auxílio da palavra de Deus. Então, o que se vê é feito de coisas que não se pode ver. Tudo está contido dentro da minha imaginação. Então imagino uma cena como se fosse real. E após isso, em meu interior, sinto gratidão por isso. Agora se apresenta a oração mais maravilhosa de todas. Encontrada em João capítulo 11. Ele está parado diante das portas da morte e, levantando seus olhos, diz Obrigado, Pai, que tenhas me escutado. Eu sei que tu sempre me escutas. Bom, não posso negar que no mais íntimo do meu ser, eu sei o que estou fazendo. Então posso dizer realmente, Pai, obrigado, porque sempre me escutas. Mas isso é confirmado em alguma parte das escrituras? Sim, e de novo no livro de João, quando ele diz Se acreditamos que ele nos escuta, independente do que pedimos a ele, concluímos que já temos o que pedimos a ele. Se posso simplesmente assumir que já sou a pessoa que quero ser, é porque definitivamente na profundidade do meu ser, eu já vi essa personificação. Então, posso crer que isso é tudo que eu tenho que fazer? Bom, tenho que confessar que você não pode materializar a partir desse seu nível de ser. Não somos suficientemente sábios nesse nível em que nos encontramos para encontrar os meios necessários que materializarão essa personificação que já assumimos em nosso íntimo. Se eu já provei o que afirmo, muitas vezes. Quando eu estava completamente isolado em um lugar como se estivesse numa cela de prisão. Eu estava numa ilha de férias por quase cinco meses, mas tinha um compromisso nos Estados Unidos e tinha que voltar para lá. E me disseram que não havia possibilidade de sair da ilha tão cedo. Meu compromisso era em Nova York na primeira semana de maio. O que eu poderia fazer nesse caso? Sem outras possibilidades. Todos os barcos estavam lotados e a lista de espera para os próximos embarques tinham milhares de pessoas na minha frente. Todas esperando. E eu estava na ilha de Barbados sem nenhuma reserva para regressar aos Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Simplesmente me sentei em uma cadeira no quarto do meu hotel e assumi que estava em um pequeno bote que se aproximava do barco principal. Nessa época se usava um bote para levar as pessoas até um barco maior que esperava todos os passageiros a cerca de um quilômetro da praia. E logo me vi caminhando sobre a rampa de desembarque. Assim o fiz nos olhos da minha mente. Se minha mente saía dessa cena, o que eu fazia? Voltava atrás e caminhava outra vez por sobre a rampa. Dominava a minha mente como se domina um cavalo selvagem. A mente é como um animal rebelde. Então eu a dominava para que ela me obedecesse. E caminhei, passo a passo. Quando cheguei lá em cima, virei e coloquei minhas mãos imaginárias no convés do barco. Eu podia sentir o cheiro do sal no ar. Olhava para a ilha de Barbados com nostalgia. Feliz porque estava partindo para a América. Mas triste porque deixava para trás minha família. E logo em seguida, nesse estado de humor, adormeci por uns minutos. Tirei um cochilo. No dia seguinte, recebi uma ligação da mesma empresa que me disse que não havia possibilidade de sair da ilha pelos próximos meses. Dessa vez, me disseram que havia um cancelamento de uma passagem e a ofereceram para mim. Mesmo tendo uma lista de mais de mil pessoas na minha frente. Não é da minha conta saber por que ou como aconteceu esse cancelamento. Minha oração foi atendida. Fiz o que fui chamado para fazer. Porque arrependimento é uma mudança radical de atitude. Ela me disse, você não pode sair. E eu disse, já saí. Estou num barco. Um barco que vai rumo a Nova York. Isso é tudo que eu queria fazer. Era minha responsabilidade representar uma situação que significasse a realização do meu desejo. E logo me render completamente ao meu pai. Porque ele tem o poder da materialização. Eu não sei como materializar a partir do nível que me encontro. Não tenho a sabedoria nesse nível para fazer tal coisa. Portanto, minha fé é a fé em meu pai. E seu poder para materializar tudo o que fiz em minha imaginação. Isso é orar. Isso é arrependimento. Não me sentei sentindo em nenhum momento que tinha feito algo ruim e por isso não podia sair da ilha. Nenhum sentimento de remorso, como ensina o mundo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é simplesmente, como já disse e repito, uma mudança radical de atitude. É isso que significa a palavra metanoia. É a transformação da mente. Ao mudar minha atitude, meu estado de consciência também mudou. E porque todos os estados de consciência estão sendo exteriorizados no mundo, esse estado se exteriorizará em meu mundo. E de uma maneira que eu desconheço. Foi dito, meus caminhos não são teus caminhos. Meus caminhos não se podem explicar. Se quero ir até ele, primeiro tenho que crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu busco projetar para mim aquilo que desejo nesse mundo e para isso utilizo a oração. A oração é a meditação atenta com Deus. É exatamente isso. Como se diz no Salmo 4, versículo 4, Meditai com vosso coração sobre vossa cama e permaneças em silêncio. Meditar com quem? Não preciso da intervenção de nenhum guru, rabino ou ser celestial. Estou meditando comigo mesmo. A profundidade do meu próprio ser é Deus Pai. Esse é o meu ser essencial. E ele é um só com a mente chamada Neville Goldade. Ou com a mente de quem me ouve agora. E na capacidade de função da mente inferior chamada Neville, eu sou inferior ao meu ser essencial. Aquele que me envia. Mas o enviado e aquele que eu envia são um só. Você e Deus são um só. Mas a função do enviado é como a de um embaixador. Você não fala com a mesma autoridade que aquele que lhe enviou para que eu representasse. Então represento a mim mesmo no mundo da morte. Mas o que me envia é maior que eu. E mesmo assim somos um só. É isso que retiro das Escrituras e é isso que ponho em prática. E é isso que ensino a todos que me escutam. Você é Deus Pai. É isso que você é de verdade, mesmo que você não saiba disso ou não reconheça isso. Mas haverá um dia que reconhecerás essa verdade. E você fará isso quando seu Filho aparecer diante de você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por todo o sempre. Não o veja como um homem. Nem veja Jesus como um nome e Cristo como um apelido. Ele é o Pai e é o Filho. Cristo é o Messias. Esse é o Filho, o enviado. Jesus é o mesmo que Jeová. Jeová é o Pai. Quando juntamos os dois, dizemos Jesus Cristo. Assim podemos dizer, eu e meu Pai somos um. Então você pode vê-los como um só. Sim, só que separados. Com um propósito nesse mundo. Quem é seu Filho? É aquele que revelará você como Deus Pai. Porque ninguém tinha visto o Pai, apenas seu único Filho. E quem é esse Filho? É Davi. Você saberá exatamente quem você é. No exato momento em que Ele aparecer, a memória se resgata e você é Deus Pai e o Filho que estava contigo antes que o mundo fosse feito surge diante de você. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, como você pode ler no capítulo 13 de Hebreus. E no terceiro capítulo de Eclesiastes, também podemos ler que Deus colocou a eternidade na mente do homem. O que significa isso? Significa que Ele pôs a si mesmo e seu Filho na mente do homem. E quando o homem completa sua viagem, o segredo se revelará e nesse momento o Filho aparecerá. E a identidade do indivíduo se revelará como Deus, o Pai. Então todos nesse mundo estão destinados a despertar como Deus Pai. E essa revelação é para sempre. Você não pode modificá-la. Quando você for chamado para o arrependimento, a viagem começará. O reino de Deus está em você. Arrependa-se e creia no Evangelho. Creia nas boas notícias. Arrependa-se. E todos os sacerdotes do mundo dizem que você deve se conformar e continuar assim, porque você se arrepende de coisas que você fez. A Bíblia não ensina isso em vão. Arrependa-se. Mude sua atitude se você quer mudar seu mundo. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudar seu estado de consciência é lutar contra a natureza das coisas. Você não pode fazer isso. Como você pode modificar algo que mantém dentro de você? Sendo assim, hoje, sem pedir permissão a ninguém, sem pedir a ninguém que leve sua prece até Deus, vá até seu interior e medite em seu coração e se pergunte como seria o mundo se eu já fosse a pessoa que desejo ser. Bem, então veja esse mundo. Se você não vê nenhuma mudança, então não há nenhuma mudança. Se vejo o mundo modificado no lugar do mundo como era antes, então eu estou modificado. Se hoje você está financeiramente quebrado, como seria se não estivesse? Se fosse uma transformação saliente, meus amigos não notariam? Minha esposa não notaria? Sim, é claro que notaria. Bom, então deixe que eles o notem. Faço tudo isso em minha imaginação, porque o homem é todo imaginação. E Deus está no homem? É o homem. Existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E essa é o próprio Deus. Esse é o corpo divino que se fala nas Escrituras, como Jesus. E onde ele vive, vive em você. Blake disse isso de uma maneira maravilhosa. Por que estamos parados aqui chamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos, que é onde Deus mora? Ele mora em nós. Então, aonde eu posso encontrá-lo? Em uma igreja ou sinagoga? Em algum lugar santo? Não. Se estou no bar tomando uma cerveja ou um bom uísque, ali está ele. Ele está em mim aonde quer que eu vá. E ele sabe sobre o que estou meditando ou pensando. E ele vai materializar qualquer coisa que eu esteja meditando ou pensando. Então eu mudo radicalmente meu estado mental. E essa mudança radical se exteriorizará por si mesma. Se me rendo completamente a ele, na fé que ele tem a habilidade para fazer essa materialização, me libero de toda a responsabilidade de encontrar os meios para tal materialização. Eu não sei como fazer isso. Não sou suficientemente sábio para saber sobre isso. Apenas sei que funcionará. E todos os que sabem desse segredo são pessoas livres. Você é livre pelo conhecimento da oração. A oração do Pai Nosso não é o método correto. Você já a conhece e ela é repetida todos os dias em todas as igrejas do mundo. Mas ela não é como está descrito nas escrituras. Um amigo que já partiu desse mundo me deu a tradução literal dessa oração. O que temos em nossa Bíblia está traduzido do latim, que não tem o tempo passivo imperativo. Então não podiam descrever com exatidão a oração do evangelista. O tempo passivo imperativo é algo que tem que ser feito de forma continuada. Essa é a versão. Assim é como foi escrito. É uma obra teatral que está sendo encenada para sempre, sem nenhuma referência de sua duração, de sua posição no tempo, de sua repetição. E para que exista sempre. E essa obra, a obra do Pai e do Filho, assume a forma do homem. E no final, quando o indivíduo for levado para fora desse lugar, reconhecerá que realiza dentro de si mesmo a obra eterna. E quando toda a obra for realizada dentro dele, ele terá cumprido o que veio fazer. Porque o único propósito da vida realmente é cumprir as escrituras. Por que estamos aqui nesse mundo de lágrimas e de terror? Por que recorremos seguidamente a um estado desejável e não sabemos que estamos nele até que ele surge diante de nós na forma de circunstâncias vividas? Se você não gosta dessas circunstâncias, não permaneça no estado que provoca essas circunstâncias. Não condene ninguém por essa situação em que você se encontra. Não julgue ninguém. Apenas saia daí. Você pode sair com uma simples pergunta. Como seria ser? E depois imagine uma nova situação como se já fosse uma verdade. Esse é o segredo da oração. Como seria se eu já fosse a pessoa que desejo ser? E logo me atrevo a assumir que já sou essa pessoa. E logo posso dizer, Pai, obrigado. Pisar na lua é um feito fantástico. Mas não é nada comparado com penetrar seu ser e encontrar a causa dos fenômenos da vida. Encontrar o Pai em você, onde você esteja. Descobrir que Ele não está fora de você, nem próximo, porque próximo significa separação. Então você pode dizer, Eu e meu Pai somos um só. Ele não está próximo de mim, não importa o quanto o próximo signifique. Ele está em mim, porque somos um só. Ele é meu ser essencial. Ele me deu a liberdade de qual estado quero experimentar. E porque Ele me deu a liberdade de escolha, posso sair de um estado para o outro, se assim eu desejar. Muitas pessoas se unem em estados indesejáveis e materializam esses estados, sem se darem conta de que elas mesmas são as responsáveis pelo que estão experimentando em suas vidas. Dirão, Ah, sim, claro, mas... E cinco segundos depois, voltam novamente ao mesmo estado. Tenho tido muitas entrevistas com pessoas que me dizem, É isso que eu queria, e mais isso, e mais aquilo. Mas o que eu devo dizer, antes de tudo, é, Não me diga nada, apenas o que você quer. São apenas estados. Insista em reclamar pela miséria do passado. Conheço uma senhorinha que gosta de pedir frequentemente por cura. É sobre um problema que ela tem desde jovem. Então lhe digo, Sabe, querida, você já me contou sobre isso uma porção de vezes. E ela diz, É que eu gosto de falar sobre isso. Esse é o problema, quando a pessoa gosta de falar de seus problemas e de toda a miséria do mundo. Por isso, eu digo que você deve saber exatamente o que você quer desse mundo. Atreva-se a assumir que já é isso. Entregue-se completamente. Renda-se à profundidade de seu ser. Ele tem os meios que você não conhece. Ele vai exteriorizar isso em seu mundo. A oração, em seu sentido real, é a subjetiva apropriação da esperança objetiva. O que é que você espera? Bem, agora, subjetivamente, se aproprie disso que você espera. Essa apropriação subjetiva da esperança objetiva é a arte da oração. Porque seu pai sabe exatamente do que você se apropriou. Ele viu isso e não julga você por isso. Ele vai lhe dar, sem lhe perguntar nada, exatamente isso do qual você se apropriou. Eu me apropriei de uma viagem quando me disseram que eu não poderia sair da ilha por alguns meses. Mantive minha visão em Nova York e cheguei em Nova York de fato na primeira semana de maio. Assim que o mesmo é verdade para todos que estão nesse mundo. Eu não sou o único no sentido de que não sou diferente de todo filho nascido de uma mulher. Você é o único e eu sou o único no sentido de que não podemos ser duplicados. E por isso todos têm que ser perdoados. E se não o faço, faltaria meu perdão na totalidade. Assim que posso dizer que todos serão redimidos, todos serão perdoados, mesmo que você tenha que atravessar o inferno antes de despertar, mas mesmo assim você será salvo. Mas por que esperar? E por que seguir enfrentando bloqueios e golpes nesse mundo quando você pode aprender o verdadeiro significado das escrituras sobre arrependimento? E não diga a ninguém que você peca e precisa de algo para provar seu arrependimento. Tudo isso é bobagem. Não importa o que tenha feito, seu pai não o condena. Esse era o estado que você se encontrava quando cometeu esse ato. E o homem julga o indivíduo e não seu estado. Toda pessoa cai em um estado. Então por que condenar a pessoa pelo estado em que ela caiu? Tire-a desse estado. Todas as coisas são redimíveis. Como fazer isso? Pergunte à pessoa o que ela quer. Talvez ela não queira sair desse estado. Se ela o quiser, pergunte o que ela quer. E nos olhos de sua mente, imagine essa pessoa como ela quer ser. E depois disso, renda-se completamente a Deus, porque Ele sabe como tornar isso real. Um amigo meu, a quem expliquei sobre a lei, foi a São Francisco atendendo a um pedido meu. Ele caminhava com seu cachorro quando o homem, meio cambaleante, o abordou pedindo dinheiro porque não tinha emprego e precisava de ajuda. Era óbvio que era para beber, mas meu amigo não recusou ajuda por essa razão. Ele pensou que podia aplicar esse princípio que lhe ensinei e disse ao homem, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho posso lhe dar. O homem não entendeu o que meu amigo quis dizer, mas mesmo assim agradeceu e foi embora. Meu amigo não deu um passo sequer sem antes fazer o que era de sua responsabilidade. Imaginou aquele homem como se já tivesse um trabalho sem precisar pedir nada a ninguém. E depois disso, seguiu seu caminho com seu cachorro. Uma semana depois, ele estava caminhando na rua. Um homem veio até ele e disse, não se lembra de mim? E meu amigo disse, claro, lembro sim. E o outro continuou, quero lhe agradecer por não ter me dado dinheiro quando pedi a você na semana passada, porque se tivesse me dado, ainda estaria pedindo. Por causa da sua reação, decidi que não queria mais essa situação de pedinte que eu estava vivendo. No dia seguinte, procurei emprego e consegui um maravilhoso. Tudo o que meu amigo fez foi imaginar esse homem com um trabalho, como se diz no livro de Atos, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, dou a você. Você pode dar qualquer presente de sua imaginação. E ao fazer isso, renda-se completamente a profundidade de seu próprio ser, sabendo que ele tem o poder criativo de materializar isso. Todos podem fazer a mesma coisa. Você não precisa de nenhum título ou graduação para fazer tal coisa. Escolha as maiores realizações encontradas no melhor livro de todos, a Bíblia, que nunca muda. E mesmo assim, é o livro mais mal interpretado do mundo. Porque ela é ensinada como histórias seculares e não é exatamente isso. É uma história divina, a história da salvação. E aqueles personagens não são pessoas como você. São eternos estados de consciência, mas são personificados quando você vive a mesma história. Assim digo a você que se você não gosta do que tem feito hoje, mude para outro estado de ser como se nunca tivesse vivido esse estado antes. Porque você não é esse estado, você é todo imaginação. E a imaginação não é um estado. Tudo o que você vê são estados, exceto a imaginação. A imaginação é o indivíduo por si mesmo e este é Deus. Quando você diz eu sou, esse é Deus, por sempre e para sempre. E se meu nome está com ele, aonde irei para buscar a Deus? E sem fé em Deus e em sua maravilhosa imaginação humana, você não pode agradar a Deus. Antes de qualquer coisa, você tem que crer que ele existe. Não lhe pergunto se você está consciente de ser, você com certeza já tem a consciência de ser. Bem, é o mesmo que dizer eu sou. Então, se até esse momento você sabe que existe, talvez acredite que vai morrer quando seu corpo físico morrer. Eu lhe digo que você não morre junto com seu corpo. Talvez acredite que uma mudança de estado é uma mudança no que significa a morte para você, mas não é bem assim. O indivíduo vai de um estado para o outro e os estados permanecem eternos para que outros ocupem esses estados. Eu deixo para trás a cidade de Los Angeles e me desloco para outro lugar. Mas a cidade de Los Angeles continua existindo, assim como um estado deixado para trás. Eu sou o peregrino, aquele que se move, e o peregrino é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o seu ser imortal. Você não pode morrer. Não pode ir para a morte aquele que não pode morrer. E você permanecerá nesse mundo até que descubra quem de fato você é. E nada, nem ninguém nesse mundo poderá convencer você mais que o filho. Quando o filho surgir diante de você, todos os argumentos caem por terra. Então você saberá exatamente quem é você. Você saberá que é Deus Pai. Não há mais nada que possa lhe convencer disso, além desse seu encontro com Davi. Ele é o Messias, ele é o Cristo, e Jesus é Deus Jeová. Esse é o mistério. Você pode mudar seu mundo e fazer ele em conformidade com seu estado ideal. Ensine isso a todos que quiserem aprender sobre isso. Muitos não vão querer, mas não se preocupe. Se não escutam, deixe-os em paz. Não trate de forçar para que o entendam. Mas eu lhe digo que o crescimento espiritual é a transição gradual de um Deus de tradição para um Deus que se experimenta, que crescerá mais e mais questionando as tradições até que se revele o Deus original. Quando encontrá-lo, não o deixará partir. Então você saberá que todas as coisas estão acontecendo em sua maravilhosa imaginação humana. Locução Anderson Montreanjo e aí e aí Obrigado.